Boa noite e sejam bem-vindos a este Tela Rural Especial. Um quadro do famoso pintor Pablo Picasso foi encontrado em Corral de Moinas, um quadro avaliado em mil milhões de bilhões de regiões de euros foi encontrado na nossa aldeia. A descoberta foi feita em casa do nosso convidado de hoje, o Sr. Rufino Moita. Sr. Rufino, como é que descobriu que tinha um Picasso em casa? Olha, isto foi o seguinte, no sábado passado a minha mulher estava na cozinha a confeccionar o refogadozito e nisto barra-me para a sala a dizer, ai tal, vai buscar as cebolas que se me acabaram as cebolas. E eu largo a minha amante, visto-me, deixo à referida despensa, eu entro na despensa. E foi aí que descobriu então o tal Picasso. Não, não, descobri cebolinhos, descobri batatas, um ou duas truchudas, mas cebola nada, nada. Ora não, volto para cima e digo-lhe assim, olha lá, olha que não há cebola lá em baixo. Toma lá uma carga de porrada para os três deixarem acabar. E agora, se fazes favor, não me vais voltar a chatear, porque eu estou a fazer o amor com a minha cunhada. Aliás, com a minha amante. E se não for por respeito a mim, basta que seja por respeito a ela que é tua irmã. Então, diga-nos, então quando é que descobriu então este tal Picasso? Calma, calma, eu recomeço a fazer o amor com a minha cunhada, já estava eu ali, arfar, 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 arfar. Já estava, que era daquelas, daquelas, daquelas mulheres que... Já estava eu arfar com as calças por todos eles, quando me bota a cadela da mulher a borrar-me outra vez. Arfino, arfino. E ela tem aquela voz estridente, parece, parece uma cadela. Arfino, acabou-se-me o sal. Vai mais se pensa a buscar mais. E eu, para não me nervar, para não me nervar, bota-me, bota-me a vestir, tapa a minha cunhada com o naparão para não arrefecer. E vou outra vez a descender-se a buscar o sal. Só que desta vez, com os nervos, tropeço num arrefume morangueiro que lá tenho desde o ano passado, caio lá para dentro, olho, parti as prateleiras, parti tudo o que lá havia, garrafas d'água, então está a se ver. E quando vou a cair, de direção que os queixam ao pateleiro, reparam, num quadro que lá estava encostado por trás de uma saca de batatas. Então, aí, já percebeu que na realidade era um picasse. Não, não percebi nada, porque nessa altura, como tinha dado, com a caixa corneana, exatamente assim, Zé, mesmo assim, na esquina da pateleira, portanto assim, Zé. Com a testa, o sangue que me escorria para a testa abaixo, tapava-me as vistas, eu não vi nada. Limpo o sangue, portanto, com a folha de alface que lá estava, e venho com o sal e com o quadro para cima. Dou o sal e mais uma carga de porrada à minha mulher, volto para a sala com o quadro, a minha mão, a minha cunhada, olha para o quadro e diz, olha lá, olha que isto está assinado, Picasso, e o cara que me zé com o quadro, e volta-te a botar, é de gata, se comeu-te perda. Mas, então, o meu amigo Refino não sabia, não sabia quem é Picasso. Não, 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 porque eu não conheço muita gente, porque eu não faço bebida de café. Está bom? Não faço bebida de café. Bom, ela estava de gatas. Mas, recomeçámos, portanto, a praticar o coito, não é? Que era uma mulher robusta, robusta, que aquilo era aquela mulher do campo, que era aquelas pernas grossas, e... E sempre a berrar, ela sempre a berrar, ai! É um Picasso, é um Picasso! O meu amigo, aqueles almo estavam a começar a enervar, eu parei, para não me chatear, e para ela se calar, parei, voltei-me a vestir, e fui ver. E, realmente, lá dizia Picasso, chama a minha mulher, explico-lhe a situação, volto-lhe a dar outra carga de porrada, e pronto, e vendi o quadro. Então, explica-nos aqui, no Tadar Rural, o que é que fez com o dinheiro. Ora bem, eu com o dinheiro comprei uma casa em ronfo, e comprei uma pulseira de prata. Mas não vai dizer que... Portanto, e com o resto do dinheiro, o que é que fez? Ora bem, com o resto do dinheiro, o que eu fiz foi simples, dei metade à minha amante, e metade à minha mulher, a ver se eles convenço, a dormirmos os três na mesma cama. Muito obrigado, então, o Sr. Rufino Moita, o tal personagem e habitante de Corral Moinas, na despensa do qual foi descoberto, então, um Picasso que não sabia que existia. A nossa aldeia, Corral de Moinas, na rata, ou aliás, na rota da arte mundial. Tempo agora para finalizar este Tela Rural e espacial com a habitual previsão do tempo para amanhã, feita especialmente para os telespetadores, que são mais parolos que nós. Sendo assim, vamos ter suba e algaceiros que vão cair principalmente de cima para baixo, a não ser que as pessoas estejam a fazer um pinote. Quanto ao maior, este vai ter ondas, mas não sabemos com que altura, porque se rasgou a fita métrica. E o vento vai esperar de noroeste, frita-me este. Esta foi mais uma edição do Tela Rural. Até amanhã, se Deus quiser. E cuidado com aqueles moços que gastam mais em creme do que gastam em chumbinhos. Obrigado.